Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se ainda não inscreveu e curte esse vídeo. E também assista outros vídeos aqui do nosso canal. A nossa leitura de hoje é no Salmo 136. Vamos lá, minha filha? Dêem graças a Deus o Senhor porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O Seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O Seu amor dura para sempre. Pela Sua sabedoria Ele fez os céus. E o Seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O Seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. Seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O Seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O Seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios, Deus matou o primeiro filho. O Seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel. O Seu amor dura para sempre. Ele os tirou com a sua mão forte e com o seu braço poderoso. O Seu amor dura para sempre. Ele dividiu o mar vermelho em duas partes. O Seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. O Seu amor dura para sempre. Ali no mar, Ele afogou o rei do Egito e o seu exército. O Seu amor dura para sempre. Deus guiou o Seu povo pelo deserto. O Seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos. O Seu amor dura para sempre. Matou reis famosos. O Seu amor dura para sempre. Matou Seom, o rei dos Amoreus. O Seu amor dura para sempre. E matou Ogog, rei de Bassan. O Seu amor dura para sempre. Ele deu ao Seu povo as terras desses reis. O Seu amor dura para sempre. Deus deu essas terras aos povos de Israel. Fala de novo. Deu essas terras aos povos de Israel, o Seu servo. O Seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O Seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos. O Seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus do Céu. O Seu amor dura para sempre. Filha amada, filha amada, Amém! Amém! E aí